É em 33 ou 53? Que diz assim, confirma aí Jéssica, se é 1 Coríntios 15, depois já vou ler, Tiago 4, 17. 1 Coríntios 15, para aí não perder o raciocínio, e 33, que diz? Não usei a 3, as más conversações com o mundo de Deus. Você ouviu aí? Não usei a 3, as más conversações corrompem os bons costumes. A irmã é acostumada a orar, ler a Bíblia, ir na igreja, ali é com quem não gosta. Com quem é? Está difícil, tudo triste. Daqui a pouco a irmã, o que foi? O irmão fulano sumiu. A irmã está diferente. E esse povo costuma envolver a gente. Irmão, cuidado, irmão. Não faça compromisso no dia de culto, no horário de culto. Não faça. Tem irmão que faz compromisso até no dia da ceia. Não, eu marquei isso. Ah, vamos fazer um churrasco aí, irmão. Ô, irmão. E o nosso compromisso com as coisas de Deus? E cuidado com as más companhias. Ah, ela é minha amiga. E o Espírito Santo é o quê? Seu inimigo? Porque ele está falando do seu orar, do seu amigo, e o seu amigo, sua inimiga, está falando de você obedecer a voz do pastor, e a amiga, e o amigo está falando para não obedecer. Quem é seu inimigo? Quem está sendo esse inimigo? Ixi, é feio o negócio. Cuidado com a influência. É para você ser luz lá no seu trabalho, na sua casa. Irmão, nós vamos ser firme. Se a gente ficar desapercebido de atos engana, vai lá e rouba a nossa bênção. Rouba a nossa fé. Daqui a pouco nós somos crente, assistidores de culto. Eu nem tenho conta de assistir o culto. Ô irmão, se você está um crente e assiste culto, tu está ruim. Assistir o culto, tu não tem culto mais para oferecer para Deus quando vem a casa dele? O culto, primeiramente, ele é individual. E é claro, quando nós estamos aqui reunidos como igreja, nós estamos apresentando um culto só ao Senhor. Um dá aleluia, outro dá glória, um testemunha aqui, o outro é edificado. Mas assistir, não venha ao culto para assistir. Assistir, nem quem está nos vendo pela internet, eu quero crer que está assistindo somente em casa. Eu quero crer que eles estão cultuando a tensa das suas casas, dizendo, glória a Deus. Aleluia, Jesus, fala mesmo. Usa o vaso mesmo, Jesus. Em casa sempre é mais difícil, mas dá para glorificar, dá para cultuar lá. Dá ou não dá? É irmãos? Tiago 4,17 Falando sobre fé e obras, porque tem gente que diz assim, eu sou crente, eu tenho fé em Jesus, Jesus é meu. Ele me salvou, ele me transformou, ele me purificou, ele prega bem. Só que irmão, tem coisa que não adianta você falar com ele não, porque ele não dá não. Ele pode ver alguém ali. Necessitado, que é o que Tiago, se você for ler os versos 507, esse verso 17, você vai ver, olha. Chega alguém, intua e fala assim, ô irmão, eu estou precisando de umas coisas em casa. O aperto que eu estou, mas irmão, eu só tenho um pacote de feijão lá, vamos achar então. Nós podemos fazer alguma coisa? Não, sempre vamos poder fazer, só senão ele te pega e não achar. Mas, já pensou? O irmão chega, ele está precisando de um feijão. E eu? Se eu não tiver condições, eu posso pedir, eu posso fazer alguma coisa, irmão. Mas aí, o que eu faço? Irmão, eu vou orar para você aqui, tá bom? Irmão, está precisando de um feijão, irmão. Eu sei que é oração, é uma bênção. Mas, está precisando de um feijão, irmão. E aí, Tiago diz, aquele que sabe, ou até mesmo, eu poderia, até, isso é grifo meu. E que pode fazer o bem e não faz. Ele faz o quê? Comete pecado. Porque tem gente que acha que pecado, é só os que, a gente cita muitos outros aqui. Mas, tem gente que sabe fazer o bem. Mas, e até se não fazer, o que ele está fazendo? Pecando. Ele sabe, mas não faz. Não, eu bem que poderia ajudar o fulano ali, mas não vou. Não faço. É irmão, eu estou falando, é bem que poderia, mas não vou fazer não. Olha, irmão, se você sabe fazer o bem. Nós não recebemos a graça de Deus sem merecer. Eu me inicia. Tu e eu me inicia a graça de Deus. Deus nos amar como Ele nos amou. Ou é porque nós somos bonitão? Assim. Ah, não, não. É, não tem jeito. Porque tem gente que parece que se olha no espelho e se acha a última bolagem do pacote. Não fosse eu naquela igreja? Se eu não dizem mais esse mês, eu quero ver que é pastor, ele vai andar a pé. Eu vejo ele andando aí para lá e para cá, ele vai andar a pé esse mês. Mas, gente, vocês acham que não tem quem que fala assim, que pensa assim? Que se o dinheiro fosse independente dele, nem igreja, nós iríamos reunir em casa mesmo. E não na dele, por quê? Sabe, irmão? Gratidão. A graça que nos foi dada. Nós merecíamos. O que que quer dizer a palavra graça? Favor. E merecido, não merecido. É um favor que nós não merecemos. E Deus nos remorou. E hoje, para nós sermos salvos, não é que nós agora vamos ter que sair aí. Tem gente que, ele é extremista. Ele esquece da fé. E fala, não, vamos praticar as boas obras aqui. Aquele que não conhece a verdade, a palavra de Deus. E acha que por causa dessas obras, ele ajudando. Que é um dever nosso ajudar o nosso próximo. Mas, o que nos salva, irmãos? O que que literalmente nos salva? A fé. A fé no quê? Na obra que Jesus fez, na cruz do Calvário. O que que Jesus fez? Pagou o preço da nossa redenção. Os nossos pecados, os nossos salários. Era a morte. Era para sair, era para ter recebido. Mas, Jesus recebeu no nosso lugar. E agora, quando nós recebemos a Cristo. E ele vem morar em nós, através do seu Espírito Santo. Se nós não praticarmos nada disso. Do amor ao próximo. Da misericórdia. Porque tem gente que gosta de ser perdoado. É ou não, irmão? Mas, na hora que é para ele perdoar. Se depender dele perdoar. De ele falar, está liberado o perdão. Da minha parte. Se for depender disso aí. Se você morar no céu. Você está perdoado. Ele fala, ah. E o perdão é algo que nós precisamos exercitar todos os dias aqui. Na horizontal. Porque nós, muitas vezes, vamos ter que exercitar. Porque, como seres humanos, que falha nós precisamos perdoar e ser perdoado. Tanto de perdão também. Partindo aqui para o final. Acabei usando muito tempo aqui. Porque eu não pensei que ia ter que usar. Eu quero falar sobre Sara. Para finalizar aqui. A Sara. Nossa irmã Sara. Ela, inclusive, é citada. Na galeria dos heróis da fé. Capítulo 11, verso 18. Era para alguém. Alguém até pensar assim. Gente, mas Sara. Sara, na galeria da fé. Sim. Ela foi uma mulher tão virtuosa. Quando o marido falou. Que tinha escutado a voz de Deus. Mandando ele sair da terra. Que eles habitavam. Onde estava a família. Onde estava a estrutura toda. Para sair. Para onde? E a primeira coisa. Imagina, Jéssica. O Josimar chegando em ti. E dizendo assim. Jéssica. Deus falou comigo hoje. Falou. Presta atenção aqui. Tem gente conversando. Presta atenção. Deus falou comigo hoje. Para nós mudarmos de turbanha, Jéssica. A Jéssica falando. Para onde, Josimar? Eu não sei. Eu só sei que Deus falou comigo. Falou. E no caminho ele vai mostrar a direção. E vai falar aonde nós vamos ficar. Você iria, Jéssica? Ia ou não ia? Os caras ir, maçã? Hã? Sara era crente ou não era? Ela falou. Bora, rapaz. Estou contigo. Deus falou. Ela foi. Ela acreditou na chamada de Abraão. Missionária da Eva. E foi. Para uma terra que Deus iria. As crianças. O pastor está terminando a mensagem. Ó. Deus. Falou comigo. Arruma as coisas, mulher. E até o sobrinho nosso falou. Rapaz, esse time meu ele é diferente. Eu vou com ele. Ele deu umas baianadas depois. Mas Deus teve misericórdia dele. Porque senão ele ia ser destruído com um só nome. que eu morra. Por causa do olho gordo. Olhudo. Não seja olhudo demais. Quem é olhudo perde a bênção. Hã? Abra aqui um parênteses. Porque eu tenho crente olhudo. Eu preciso te falar. Tem crente que é olhudo. Nossa. Aquele lá que era. Que era o meu. Aquilo lá que era para mim. Deixa. Irmão. O que é teu. Satanás vai roubar. O que Deus tem preparado para a sua vida. Deus vai te dar no momento certo. Não precisa crescer o olho. Loura para ter falado assim para o tio. Ô tio. O senhor é mais velho do que eu. Ô tio. O senhor que fala. O senhor que escolhe. Ela mais. Ela para ele ter dado a primazia. Ela fala. Não tio. Eu escolhi. Que isso. O senhor não me fala. Abra e fala. Rapaz. Se você falar que vai para a direita. Eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda. Eu vou para a direita. Ele olhou para as campinas. Tudo verde. Tudo bonito. É a lente. Meu tio é um trouxa mesmo. É um beijo. Não sabe. Deixar eu escolher. Hã? Deixar eu escolher. Ah. Ah. Ô irmão. Mas Deus era como Abraão. Deus era como aquele homem. Onde ele estivesse. E é assim. Mas quando Deus está na vida de alguém. Ele pode ser transferido lá. Escarfundel do Juba. Se Deus é com ele. E ele é abençoado. Assim. Aconteceu. Sara sabia. Porque. Certamente. Abraão era um homem que tinha uma. Uma. Uma postura. E passava uma segurança. Segurança. E a mulher. Quando o homem passa com a segurança. Não é missionário da E. Eu não sei se eu estou passando essa segurança para ela. Não. Mas eu quero. Passou essa segurança. O louvão. Não. Eu conheço. Meu marido. Ele é um homem centrado. Que tem marido. Que nem falando que vai para. Para as ilhas que é irmã. Ela acredita. Não tem coragem de desagradar. Foram viver debaixo de tendas. Mas foi. Sara creu. Teve um momento. E vocês lembram que Sara era estéreo? Vocês se lembram? Camila disse que ela era estéreo. E Deus falou para Abraão. Vou te dar um filho. Ela falou. Ah. Já tinha um costume na época. Era uma questão até estabelecida por lei. Que a mulher que fosse estéreo. O marido podia. Contrair. Uma outra. Que fosse uma concumbina. Para poder gerar filhos a partir dela. Aí o que Sara pensou? Falou. Deus vai dar um filho sim. Eu vou até ajudar. Para não ser uma que eu nem conheço aí. Pegou uma pessoa. E ela conhecia. Trabalhava para ela. Sua secretária. H. Falou. Vai ser ela. H. Tem que ir para lá. Era o costume daquela época. Mas isso não é o propósito de Deus, irmão. Nunca foi. Mas era o costume daquela época. H. Teve Ismael. Com Abraão. Mas não era. A promessa de Deus. Deu problema. Depois que a serva começou. Teve filho. Começou a olhar para Sara. E desprezar ela. Para sua senhora. Você não pode gerar. Aqui. Eu sim. E o filho é meu. Mas agora Deus faz promessas. Sara estava com 90 anos. 90. E Deus falou. Você vai gerar. A primavera que vem. Você vai estar. Está me bebendo. Bebendo. Ela falou. O quê? Houve uma teofania. Deus envia mensageiras. Eles estão conversando com Abraão. E eles falam. A sua mulher vai gerar. Ela ouviu lá dentro. Lá da tenda. Entendeu esse jeito? Rio. Tanto é que Isaac significa. Riso. No coração. Ela falou. Você é 90 anos. Eu não tenho mais prazer. Nem eu. Nem o meu velho mais. Mas quando Deus fala uma coisa. Irmão. Ô irmão. Deus criou o ser humano. Aí para cima. Fala para terminar a mensagem agora. Fique em pé. Fique em pé. Para terminar. Sabe o que Deus falou para ela? Tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Sabe o que aconteceu? A fé. A dúvida. Irmã Ivone. Deu lugar a fé. E ela ficou com aquele. Sentimento em seu coração. E Deus cumpriu a sua promessa. Porque Deus é. Fiel. E Ele é Deus. Não há outro igual a Ele. Eu gostaria que você que tem algum sonho aí. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas você que tem sonhado com algo. Com alguma promessa que Deus lhe fez. E quem sabe a dúvida. Ah pastor. Nós estamos em uma pandemia aí. Tudo está. Irmãos. Eu quero juntamente com vocês. Voltar os nossos olhos nessa oração. Para o Deus que fez. Que criou todas as coisas. E que é fiel. Ele trabalhou na vida de Abraão. Na vida de Sara. De uma forma tão especial. Eles enfrentaram dificuldades. Adiversidades tamanhas. Mas foram fiéis. A despeito. Daquilo que era impossível. Porque era impossível. Eleonai. Sara gerar um filho. Era impossível. Abraão ser pai. Já naquela idade. Mas Deus é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Você crê que todas as coisas, Hermínio, estão no controle de Deus. Você e eu, a nossa casa, estamos na palma da mão de Deus. Todos nós aqui estamos na palma da mão de Deus. E nós não precisamos perder o sono à noite. Despreocupado. O que é que vai ser amanhã? Deus cuidará de mim, de você, da sua casa, da nossa parentela. Aleluia. Estenda as suas mãos assim, nesta posição. Porque eu quero orar com você. Cope a sua cabeça. Eu quero que você apresente a sua parentela. Apresente aí neste momento. Senhor, nesta oração. Nós queremos pedir ao Senhor graça. Nesses dias, meu Pai, em que as lutas, em que as adversidades têm desafiado a nossa fé. Nós queremos dizer não à dúvida, aos temores. E reafirmamos a nossa confiança no Senhor. Que fez os céus, a terra e o mar. As estrelas. Todo o universo está na palma das suas mãos. Eu quero lhe apresentar a vida desta igreja. Deste jovem. Desta moça. Deste rapaz. Deste senhor. Desta senhora. Este irmão. Esta irmã que também nos acompanha pela internet. Pai, que a fé deste homem, desta mulher, seja despertada. Seja avivada. E que ele possa confiar no Senhor a despeito. Daquilo que ele está vendo. Quem sabe o que está diante dele ou dele é só problema. É só dificuldade. São só impossibilidades. Mas para o Senhor. Nada é impossível. E eu quero profetizar que o impossível vai realizar na vida deste homem. Eu quero profetizar que a vida dele, na vida dela, o impossível. Vai ser realizado. E aqueles que estão, o Pai, dizendo, não pode. Não tem jeito. Não tem como. Vão, o Pai, ter que olhar e dizer. É, realmente. Algo diferente aconteceu. Porque ele não podia alcançar isso. Mas algo aconteceu. Eu profetizo em nome de Jesus. Uma mudança na vida financeira. Na vida espiritual. Na vida emocional. Eu profetizo agora. Em nome de Jesus. Vem sobre estas famílias. Vem sobre o seu lar, a sua casa. O milagre do Senhor. Seja abundante no seu celeiro. Que a prosperidade de Deus. Seja na sua vida. Na sua casa. Na sua família. Se crê, diga amém. Em nome de Jesus. Amém.